E aí pessoal, tem uma pergunta aqui que é, de um rapaz que ele comprou um iPhone, mas não acha Play Store No caso dele, ele quer instalar o jogo Free Fire Então galera, o Play Store, ele não tem o Play Store no iOS, no iPhone Então pra você estar instalando, primeiramente você vai ter que procurar esse aplicativo aqui ó Ele chama App Store, ele é muito parecido com o Play Store Depois que você entrou no App Store, galera, você coloca na busca, você coloca o que você quer Depois que você colocar o aplicativo que você quer, provavelmente, talvez você vai encontrar Então é isso, e até a próxima